Participo aqui da organização do FISL16, também faço parte da comunidade de software livre de Curitiba. Atualmente também sou curador de software livre da Campus Party Brasil. E na Campus a gente fez, esse ano, lá em São Paulo, a gente fez um painel parecido, exatamente sobre esse tema de redes sociais ou mídias sociais livres e privadas. E agora a gente trouxe essa discussão aqui para o FISL, para a gente fazer uma conversa bastante informal sobre esse tema. Tenho aqui do meu lado o Felipe Saraiva, o Antônio III, o Gabriel Gali e o Anahuac, para a gente discutir um pouco sobre o uso de redes sociais. Caso alguém seja mais purista e lembre que não se chama redes sociais, mas mídias sociais. Então se eu falasse de redes sociais, ninguém fique ofendido, a ideia é falar mídias mesmo. Então a ideia é falar sobre a importância do uso de mídias sociais livres, aliás, se é importante ou não. Usar a questão do uso de mídias sociais privadas, como o Facebook, eu acho que o Facebook é o grande exemplo de uma grande mídia social privada atualmente. Se isso é bom ou não para a comunidade de software livre, se isso é bom ou não para a liberdade das pessoas. Em relação às redes livres, por exemplo, a gente tem a rede Diáspora, a rede RedMetrix, a rede Nosfero, e o software Nosfero, que é onde roda o softwarelivre.org, que é onde roda o site do FISL. Então vocês obrigatoriamente acabaram acessando o site do FISL e utilizando o Nosfero, por consequência. Eu vou pedir inicialmente para cada um fazer uma rápida apresentação de qual o seu envolvimento com a comunidade de software livre, do que cada um dos convidados aqui participa, para a gente entender como cada um se localiza nesse assunto. Vou começar aqui pelo Felipe. Oi pessoal, boa noite, boa tarde. Boa tarde, boa noite só depois que janta. Primeiro obrigado pelo convite, Paulo, eu caí nessa mesa de paraquedas, estou substituindo um grande amigo que traria bastante coisa para vocês, bastante informação. Não vou conseguir passar 10% do que ele conseguiria, mas vou dar aqui minha singela contribuição aqui para o evento. Meu nome é Felipe Saraiva, eu sou desenvolvedor do KDE, faço parte da comunidade KDE Brasil, desenvolvo um software da área científica, da área matemática. Sou empacotador no Magéia, que é uma distribuição comunitária nascida a partir do fork do Mandriva, já faz uns 5 anos. E hoje a gente não tem mais nada a ver com o Mandriva. E bem, minha participação na parte de mídias distribuídas, mídias livres, mas como usuário mesmo, principalmente da Red Matrix e de algumas mídias sociais que surgiram e que foram muito utilizadas e depois foram abandonadas, tipo o Idêntica com o antigo Lacônica, que depois virou o Gnu Social e etc. Depois a gente conversa mais um pouco. Oi gente, boa noite. Meu nome é Terceiro, eu sou desenvolvedor do Nosfero, eu fiz o primeiro commit, e talvez o último, do Nosfero. E a gente iniciou o projeto em 2007, e já tem bastante gente usando. Eu também sou desenvolvedor do Debian, então normalmente eu sou o cara que sempre levanta as questões que caras chatos, rabugentos, levantam. E é isso. Eu sou o Gabriel, eu coordeno a comunicação aqui do Fisly, e sou jornalista, trabalho bastante com movimentos sociais, não só com movimento social de tecnologia, mas também com movimento LGBT, e eu sou aquela pessoa que pega o que os rabugentos dizem e conta para os outros. É basicamente isso que eu faço. Eu sou um ativista do movimento Software Livre, e me preocupo muito com as questões que, de uma forma direta ou indireta, cerceiam a liberdade. E nessa busca, a gente terminou caindo nas questões que envolvem redes de comunicação social privativas, e terminamos oferecendo para a comunidade, ou para a sociedade, uma opção de rede de comunicação livre e federada, e desde o final de 2013, a gente ajuda a manter e a difundir uma ferramenta chamada de Áspora, que é uma das várias ferramentas disponíveis. Então, a ideia é tentar discutir um pouco como é que as redes chamadas privadas, que eu decidi rebatizá-las de devassas, atrapalham mais do que ajuda. Então, essa é a discussão. São alguns anos de militância e de empenho por esse caminho. Então, vamos adiante. No Ackman tem um servidor do Diáspora, né? Você pode comentar um pouco sobre isso, sobre esse trabalho? Pode do Diáspora? Tem site aí? Já tem internet? Já dá para jogar lá? Acho que é mais fácil mostrar do que... Vocês podem pegar o... Vou projetar o meu notebook aqui. Falar fica fácil, mas ver fica mais fácil ainda. A ideia das redes federadas é que um conjunto ilimitado de servidores espalhados pelo planeta se comportem como sendo um único organismo, ou uma única rede. Então, qualquer pessoa, se puder ir na primeira página, lá no final tem um mapa, uma imagenzinha de um mapa, que deixa isso bastante evidente. Mais para cima, eu acho, um pouquinho... Acho que é aí, isso. Então, esses pontos pretos representam... Essa, na verdade, não é uma imagem fiel. Se vocês virem ali no Brasil, só tem um, mas no mapa real já são três. A gente tem crescido lentamente. A ideia é que qualquer pessoa, qualquer empresa, organização, em qualquer lugar do planeta, possa subir uma instância da rede, ou seja, ter um servidor diáspora, e os usuários desse servidor e dessa rede se comunicam com todos os usuários de todos os demais servidores. Então, é uma rede composta de vários servidores autônomos, autogestionados, que são independentes e têm gestão independente. A ideia é que você não conseguirá ser cerceado ou monitorado dentro do conceito de rede federada. Porque, a menos que você tenha uma crise de auto-ego e decida se submeter a um processo auto-restritivo, ninguém será capaz de acabar com o seu usuário, ou eliminar o seu usuário, ou restringir o seu usuário no seu próprio servidor. A outra coisa interessante é que você pode optar, no caso de você não querer ou não saber, ou não souber como manter o seu próprio servidor, você pode optar por um servidor qualquer espalhado no planeta, que melhor atenda os seus interesses. Então, você pode encontrar um servidor onde discutir as causas LGBT, por exemplo, seja algo que faça parte da política daquele servidor. Então, você não será restringido jamais, porque o tema daquele servidor, a proposta daquele servidor é exatamente esse público. Ou, por exemplo, você decide que é importante fazer apologia ao consumo de drogas, e isso no Brasil é ilícito, mas no Uruguai não. Então, você pode ter uma conta num servidor uruguaio, ou você pode abrir uma conta na Grécia, porque você tem simpatia pelo movimento grego, sei lá. Na verdade, a ideia é que você possa, a partir de qualquer lugar do planeta, se corresponder com qualquer outra pessoa no planeta. Então, ser anônimo, direito ao anonimato, liberdade de expressão, garantia de que sua conta não será encerrada, só é possível dentro de um conceito federado de rede. E isso, na verdade, não é um conceito novo, não. A gente já usa uma rede federada há muitos anos, muitos anos mesmo, talvez, desde os primórdios das redes, a gente usa uma rede federada. Usamos duas, na verdade, mas uma muito mais evidente que a outra, que é o e-mail. O e-mail já é, por si, uma rede federada. São milhares de servidores autônomos e independentes que usam o mesmo protocolo para se comunicar uns com os outros. Se amanhã a tua conta de e-mail foi encerrada, fechada, o teu provedor fala, e você vai em outro canto, abre outra conta de e-mail, e continua mandando e-mail. É só avisar para o pessoal, mudei de e-mail. Aqui acontece exatamente a mesma coisa. Só que não havia servidores no Brasil. E quando eu decidi procurar uma opção, eu disse, é importante ter no Brasil. Nós tínhamos um servidor mantido por um grupo brasileiro, o pessoal do Junta Dados, que mantinha um servidor diáspora nos Estados Unidos. Isso me pareceu meio controverso, porque, então, não há legislação brasileira capaz de interagir. E eu achei que era interessante dar uma segurança para o brasileiro, ter uma convivência sobre as leis brasileiras. E conseguimos, com o apoio da RGV, que é uma empresa de Goiás, que decidiu bancar os servidores. Compraram a ideia, não cobram nada de retorno, não há nenhuma propaganda no site, você nunca recebe um pop-up de nada, não há nenhuma interferência, mas os caras compraram a ideia e bancam o servidor para a gente poder usar e difundir diáspora. Então, em princípio é isso. O terceiro começou a desenvolver o Nosfero, e eu te perguntasse se o Nosfero veio pela questão de ser uma rede livre. O grupo que resolveu desenvolver o Nosfero foi provocado por essa questão de ser uma rede livre, ou não, ou se a ideia era outra, mas as pessoas sempre pensam, o Nosfero veio para ser uma alternativa ao Facebook, por exemplo, ah não, vamos sair do Facebook e usar só Nosfero, ou não, não tem nada a ver. Na época que a gente começou o Nosfero, era uma alternativa ao Orkut, na verdade. Então, a ideia era, o Nosfero surgiu dentro, a gente queria atender dois clientes da Colivre, que eram clientes e parceiros, que eram uma fundação da Suíça chamada internet.org, que fazia trabalhos de inclusão digital na África e no norte da Europa, não, no norte da África, não. Ah, enfim, era na África. E, ao mesmo tempo, o Fórum Brasileiro de Economia Solidária, que tinha feito um processo de mapeamento dos empreendimentos de economia solidária no Brasil, que eram 21 mil e poucos, e queria, a partir desses dados, criar um ambiente onde esses empreendimentos de economia solidária pudessem divulgar seus produtos, trocar ideias, organizar eventos e tudo mais. E a gente tinha a concepção de que não era, não convinha ceder esse movimento, esse tráfego e as informações das pessoas que iriam participar disso a redes proprietárias. Então, não faria sentido desenvolver esse projeto e botar as pessoas para usar. Já, se a gente tivesse botado para usar a Orkut, além de todos os problemas de usar as redes sociais proprietárias e centralizadas, é que, se ela acaba, o seu projeto acaba junto. Então, se a gente tivesse usado a Orkut, na época, nessa altura, o projeto tinha morrido. Então, a proposta foi essa, de oferecer uma alternativa de rede social para, enfim, em software livre, que qualquer pessoa pudesse usar, mas especificamente para atender essas duas demandas dessas duas organizações com quem a gente trabalhava. E para o Felipe comentar sobre a rede Red Matrix, como que ela surgiu e como que ele passou a utilizar, chegou até lá, a utilizar o Red Matrix? Bem, você está aberto aí, né? Está. Bota aí aqui. É, essa é a primeira. Bem, Red Matrix, ela é uma, esse cara ali que está, que aparece no feed ali, o Mike, ele é o principal desenvolvedor da Red Matrix, ele é um ex-funcionário da AOL, foi um dos caras que trabalhou na época no, nas primeiras versões do Mozilla, antes de ser o Firefox, assim, com o Netscape, quer dizer, ele trabalhou na época do Netscape, na época ali quando ele estava finalizando, que aí depois liberaram o código no Mozilla, que depois viria a ser o Firefox, ele é um australiano, ele é um cara que saca muito de protocolos, de redes de comunicação e tal, afinal, ele trabalhou ali no início da navegação na web, né? Ele, junto com um grupo de outros desenvolvedores, há uns cinco, seis anos atrás, começaram a desenvolver o Freeändica, que era uma alternativa de mídia social distribuída e federada, onde você, assim como o Diáspora, como o Anahuac já colocou, onde você poderia ter o seu perfil em servidores distribuídos ao redor do globo, pessoas com perfis em servidores diferentes podiam se comunicar, podiam ver atualizações dos demais, trocar fotos, criar comunidades, etc. O Freeändica foi desenvolvido um pouco antes do início do Diáspora. Na época que o Diáspora estava caminhando, o Freeändica já era muito bom, ele já entregava a promessa de federação que o Diáspora, naquela época, ainda colocava para a sua audiência. Ainda era uma promessa, o Freeändica já entregava. Entretanto, o Freeändica era muito pesado para você ter servidores para grupos de pessoas. Ele funcionava melhor para pequenos grupos, no máximo cinco, sete pessoas ou mesmo instalações individuais. Por conta desse problema, os desenvolvedores abandonaram o Freeändica e começaram a trabalhar no Redmatrix, que seria servidores, soluções mais interessantes para um número maior de usuários que compartilham o mesmo servidor. Não sei até que ponto ele aguenta, mas ele aguenta bem melhor que o Freeändica. E outra coisa também interessante do Redmatrix é o protocolo de comunicação, chamado ZOT. ZOT2, na verdade. Que é um protocolo que funciona como um autenticador distribuído. Pega um pouco da ideia do OpenID, só que leva isso um passo além, porque permite a implementação em diversas, não só nas redes distribuídas do Redmatrix, mas também em blogs, sites de diversos tipos, etc. Você poderia escrever, por exemplo, um back-end para o seu blog no WordPress e ter a sua conta vinculada ao seu perfil no Redmatrix. E você poderia chegar lá e logar apenas com a sua continha no Redmatrix. Esse é o principal diferencial que o Redmatrix está entregando para os desenvolvedores, o Mike diz isso. As redes sociais já entraram em uma fase em que você tem que pensar um pouco além, porque apenas pensar na rede social, apenas pensar na mídia social para enfrentar o Facebook não é mais suficiente. A ideia seria pensar no passo posterior à ideia de mídias sociais, ter uma alternativa, ter uma solução em software livre suficiente, interessante, que as pessoas possam utilizar e que funcione de verdade. Imaginando que com esse tipo de estratégia a gente poderá vencer a guerra da comunicação distribuída contra o monstro tentaculado do Facebook. Então, o principal, a coisa mais interessante é o Zot. Por conta desse protocolo, o Redmatrix já consegue entregar as funcionalidades que o diáspora até o momento não implementou, certo? Como, por exemplo, comunidades, páginas, uma API bem estruturada, que permite você escrever bots por sistema e etc. Por exemplo, eu mantenho um bot no Redmatrix, que também está no diáspora, que é o periódico, que junta diversos blogs científicos da comunidade brasileira de blogs científicos, mais de 80, e manda atualizações para lá direto, você pode seguir esse bot, você nunca vai perder uma atualização do seu blog científico favorito. Mas você pode criar comunidades, pode criar canais, é bastante interessante, e no Brasil a gente tem um servidor que é o vilarejo, vilarejo.pro.br Ele é aberto, você pode chegar lá, criar sua conta, e você pode passar a seguir pessoas que estão em outros servidores, que vai funcionar tranquilamente, pode criar comunidades, pessoas de outros servidores entrando nas comunidades, vai funcionar muito bem. Então, é isso que eu tinha que falar um pouco do Redmatrix. Você falou de comentar um pouco sobre o Jabber também, que é uma outra rede. Na verdade, são algumas coisas que, apesar de eu trabalhar mais com desenvolvimento de software desktop, eu sempre acompanho as questões do mundo das mídias sociais livres, eu tenho conta no Diáspora desde 2011, quando os desenvolvedores começaram a lançar os primeiros convites para entrar no Pod Join Diáspora, hoje em dia você nem pode mais criar conta lá. E, assim, sempre me ocorreu o quanto a gente perdeu, aonde nós nos perdemos, ou aonde as coisas mudaram para as coisas chegarem onde chegamos. O Anahuac falou muito bem e o e-mail é a principal rede distribuída federada que nós temos de comunicação. E ela, com certeza, deve ter sido uma das primeiras aplicações escritas para a internet. Na época da Arpanet, na época das diferentes redes de computadores, você já podia ter o seu servidor aqui, o professor em outra universidade, o servidor dele lá, e nós poderíamos nos comunicar. Hoje em dia, criar aplicações que funcionam de forma distribuída é muito complicado. mas por que o e-mail foi uma das primeiras aplicações já nasceu assim? É interessante. E aí você pega, por exemplo, as principais aplicações de comunicação que utilizamos hoje em dia. WhatsApp, Telegram, Viber, Skype, tudo isso. Você tem que estar dentro da aplicação, dentro do cercadinho que os desenvolvedores, que os criadores dessas aplicações fizeram, para poder se comunicar com outra pessoa, que também tem que estar lá dentro. Você tem o WhatsApp, eu tenho o Telegram, eu não consigo me comunicar com você. Não é federado isso. Nós estamos em 2015, e as coisas estão assim. Mas nós temos uma ferramenta de comunicação que funciona muito bem de forma distribuída, é o Jabber. Que ele foi a base de todas as aplicações de comunicação que temos hoje. O WhatsApp começou utilizando o Jabber, começou criando coisas em cima do Jabber e passou a utilizar o Google Talk, que era Jabber até virar Hangout. Você poderia, com o seu Getalk, falar com a pessoa que utiliza o Jabber.br, etc. É interessante você pensar que o que mudou para as empresas de comunicação, por exemplo, investiram no e-mail, mas não investiram num sistema de comunicação em tempo real, mais simples de usar do que o e-mail de forma distribuída. Por que nós temos e-mail distribuído, mas não temos um Jabber, um Talk, um MSN, para poder conversar de forma distribuída. Então, são reflexões que eu fico fazendo. Mas, bem, nós temos o Jabber, todo mundo pode ter uma conta Jabber, eu tenho a minha, felipe.com.br, pode me adicionar, e nós conseguimos conversar muito bem. Tem alguns problemas na parte multimídia, espero que solucione mais para frente. Mas, nós temos, inclusive, essa alternativa distribuída, federada, ao WhatsApp, ao Telegram e outros mais. Certo? Depois a gente pode conversar mais sobre isso. Gabriel, do ponto de vista da comunicação, você trabalha com isso, você acha que pensar em mídias livres, em redes sociais livres, tem alguma importância ou é mais importante para a comunicação estar onde as pessoas estão, digamos assim, porque é uma discussão grande que tem assim, eu não vou usar uma rede livre porque meus amigos não estão lá, então, não vou ter, digamos, audiência, não vou ter com quem conversar, vou ficar lá sozinho, numa rede social sozinho. Por outro lado, o outro argumento é, não, eu tenho que estar nas redes mesmo, em redes privadas, onde eu possa fazer divulgação, onde eu posso me comunicar com as pessoas, onde eu posso criar meus grupos. E pensando, por exemplo, em eventos, como o Fizzly, ah, o evento como o Fizzly, é importante estar em uma rede como o Facebook para divulgar as suas notícias, até, queria a tua opinião sobre isso, desse ponto de vista, e como que o Fizzly se encaixa dentro desse meio, por exemplo. É, eu acho que essa é a grande questão, na verdade, assim, que a gente está, a gente está num momento em que acontece uma grande centralização de plataformas, assim, por mais que a gente, na minha opinião, né, eu falo de um ponto de vista de comunicador mesmo, né, talvez não tenha a mesma expertise de vocês para falar dos aspectos mais técnicos, mas o que eu enxergo é que a gente está tendo uma grande concentração de locais onde você pode difundir conteúdo, né, os que são mais utilizados, e isso é algo extremamente preocupante, assim, né, então, até as novas aplicações, as novas formas de disseminar informações, elas, muitas vezes, acabam utilizando, por exemplo, os dados de redes sociais proprietárias, como o Facebook, ou informações do Google, por exemplo, inclusive para fazer login, você já não tem uma conta, você não tem uma conta, é como se você não tivesse uma conta própria, né, você utiliza uma conta de uma rede social proprietária para isso, isso acaba se tornando muito preocupante no momento em que você não vê só as pessoas abandonando as suas plataformas, mas você vê, por exemplo, veículos de comunicação abandonando as suas próprias plataformas, investindo na publicação de conteúdo apenas nesse tipo de plataforma, por exemplo, agora a gente tem uma ferramenta que, eu não vou lembrar exatamente o nome da ferramenta, mas é uma ferramenta do Facebook, em que grandes veículos de comunicação norte-americanos estão postando suas informações direto lá, então eles produzem um conteúdo que é exclusivo para essas redes sociais, postam direto nessas redes sociais e as pessoas têm acesso às informações através disso, e aí, por exemplo, não vou dizer a desculpa, assim, mas a justificativa é de que esse conteúdo recebe uma prioridade por parte dessas redes sociais, então ele vai atingir mais pessoas, e o formato ele já é mais fácil, você não tem que fazer um link que vai para outro lugar, você vai ler a informação direto no aplicativo, os vídeos vão rodar mais rápido, e uma série de outras coisas, assim, isso pode parecer algo muito tentador para os veículos de comunicação, mas, na minha opinião, isso é algo que pode fazer com que você perca o controle do produto que você está produzindo, você investe uma grande quantidade de tempo, de recursos, e até, assim, vamos ser bem sinceros, de recurso emocional de produzir aquele conteúdo, para que seja um conteúdo de qualidade, e no final você está sujeito a uma série de restrições em relação a, por exemplo, a audiência, se o conteúdo não está exatamente de acordo, como a Noah que falou, com a política do site, por exemplo, ele já não é publicado da mesma forma, enfim, a gente tem esse aspecto, esse aspecto de que eu acho que ninguém discorda de que a gente está num momento em que essa concentração toda é muito preocupante, de que é necessário pensar alternativas livres, como o Diaspora, como o Nosfero, como o Redmetrics, e que é importante que se resista a essa concentração toda, projetos, por exemplo, como o Facebook.org, ou, desculpa, o Internet.org, que até acho que nem tem relação com aquela ONG que vocês trabalhavam antes, não tem nada a ver, só para esclarecer, mas esse projeto do Facebook em que você tem uma, em que você dá um zero rating para algumas informações que vão ser disponibilizadas em celular, isso é, eu entendo que é uma afronta liberdade de expressão. ao mesmo tempo, quando eu falo como comunicador, a gente tem um paradoxo de que a comunicação tu faz com pessoas, e eu não posso transmitir uma mensagem para ninguém, porque senão eu não estou fazendo comunicação. E quando a gente fala em movimento social, a gente tem um desafio que é mobilizar pessoas, e aí a gente tem, a gente precisa entrar em contato com essas pessoas, e a gente precisa conversar com essas pessoas. Quando eu falo, por exemplo, um outro campo que eu tenho em experiência de trabalho, quando eu falo do movimento LGBT, em que muitas vezes não se tem uma preocupação tão bem estabelecida como a que a gente tem aqui com privacidade, etc., é muito simples. Você vai direto para a ferramenta de eventos do Facebook para organizar uma manifestação, porque é lá que você vai conseguir mobilizar as pessoas, que você vai poder, enfim, organizar o evento. Quando a gente está falando de um processo, vamos dizer assim, um pouco mais consciente, eu acho importante que a gente possa descentralizar a disseminação da informação. E é por isso que no FISL, muito, e isso acho que a gente tem que reconhecer, muito pela orientação dos próprios sócios da Associação Software Livre, a gente tenta sempre garantir, e não vou dizer assim, nem tenta sempre garantir a nossa política, nenhuma informação que a gente posta nas redes sociais, ela tem que estar exclusivamente lá. assim, então a princípio nenhuma informação que a gente divulga, ela está disponível apenas no Facebook, ou apenas no YouTube, ou apenas no Twitter. Por exemplo, agora, a gente está produzindo vídeos para TV Software Livre, então a gente produz os arquivos lá no formato AGV, por exemplo, e aí eles são, é feito o upload em no mínimo três lugares, assim, a gente sobe para um FTP próprio nosso, que é onde a gente vai fazer o link para o embed para o nosso site, que está dentro do nosso Fero, que é essa rede social livre, e também a gente posta direto dentro do Facebook esse vídeo, porque a gente, enfim, a gente está no, se tomou essa decisão de estar dentro do Facebook, e postando os vídeos direto lá, ele tem uma, ele tem uma, uma possibilidade maior de disseminação, e ao mesmo tempo a gente posta no YouTube também, porque é a possibilidade que vocês têm de compartilhar em outros espaços, assim, a gente fez algumas experiências de postar um vídeo no Diáspora, por exemplo, mas às vezes ele sequer carregava, assim, e a gente ainda não acertou essa coisa de qual é o formato exato que tem que ter, qual é o tamanho exato que tem que ter, qual é a qualidade exata que tem que ter, assim, a gente já, daí a gente ficou nesse impasse, assim, ou você posta, por exemplo, para postar no Diáspora, ou você posta num formato proprietário, porque vai executar melhor, mas aí você posta num formato livre, ele não executa direito, ele fica travando, ou o vídeo está com uma qualidade grande demais, e aí a gente não consegue disseminar direito, assim, mas essa foi uma decisão consciente, eu acho bem importante que a gente tenha a consciência de que esse mundo que a gente vive não é o mundo ideal ainda, inclusive falo como comunicador, assim, o ideal seria que a gente não precisasse estar disseminando essas informações no Facebook, mas quando a gente optou, por exemplo, por fazer essa, por equilibrar, assim, com que todas as informações estivessem em todas as redes, a gente fez uma comparação, assim, eu lembro que a gente estava, a gente fez o cadastro no Diáspora, e tem uma coisa muito legal que no Diáspora mostra a quantidade de pessoas que estão cadastradas na rede, assim, e eu lembro que na época quando a gente fez o nosso cadastro, que acho que faz mais de um ano, um ano e pouco, não vou lembrar ao certo a data, mas a gente tinha mais fãs no Facebook do que a quantidade inteira de pessoas que tinha no Diáspora, assim, e a nossa página não é uma das maiores, assim, você vai ver, por exemplo, grandes portais de notícias que tem um milhão, dois milhões de pessoas curtindo a página, é uma coisa, é uma coisa, é muito diferente da nossa página que tem oito, nove mil pessoas quase e que está, que está fechando, assim, e a gente tem esse desafio, assim, é um paradoxo mesmo, ou você posta as informações num local em que as pessoas podem ter acesso e compartilham, ou a gente não consegue, a sensação que a gente tem é que a gente não consegue comunicar direito, mas ao mesmo tempo a gente tenta fazer essa, a gente tenta fazer inclusive esse pedido para que as pessoas vão para outras redes sociais também, não é raro que a gente divulgue inclusive o Diáspora, assim, vá na nossa conta no Diáspora, acesse as nossas informações em outros locais também, e a grande maioria dos links que a gente posta no Facebook, por exemplo, vão para o nosso site, o nosso fair. Enfim, não é o cenário ideal, mas é como a gente tem conseguido trabalhar por enquanto, e muito também por uma orientação, assim, dos próprios sócios da associação que entenderam que isso deve ser dessa forma, assim, é uma decisão meio que coletiva. Anahuac, em cima disso que o Gabriel falou, movimento software livre, não sei se a palavra deve estar inserida em todas as redes sociais, mesmo as privadas, o que você pensa sobre isso? O que todos pensam sobre isso, inclusive, começar pela Anahuac? Então, do ponto de vista do software livre, ou da filosofia software livre, não há paradoxo algum. O princípio é não usar software privativo, muito menos serviços online que não representem ou não atendam aos requisitos da liberdade de software e da ética e da filosofia do software livre. A gente precisa ter um distanciamento ideológico claro entre o que é um serviço de rede e o que é esses monstros monopolistas e monolíticos como o Facebook. E o mal que essas redes provocam, esse poder de controlar tamanho, volume de informações e de comunicação, promovem para a humanidade como um todo. A gente está falando de dominação em escala global. a gente está falando de monitoramento em tempo real não do que você faz ou do que você deixa de fazer, mas de quem você é, de quem nós somos, do que nós representamos, do que nós representamos como sociedade, como cultura, como entendimento político, como cultura. esses caras estão a serviço de um interesse muito mais amplo, onde eles começam definitivamente a entender como interferir no nosso nível de cidadania, na forma como a gente se enxerga. É algo muito perigoso. É algo é poder demais. e como ativista do movimento software livre, do pensamento libertário, usar sob qualquer pretexto uma rede como essa é contribuir para ajudar a escravizar cada vez mais as pessoas. o motivo por trás dessas ferramentas não é te vender um produto ou te vender uma passagem ou te prestar um serviço. É controle absoluto do que você faz ou do que nós fazemos em sociedade. É mudar os conceitos. É tornar opiniões mais acessíveis ou menos acessíveis. mais aceitáveis ou menos aceitáveis. Todos nós já sabemos e não porque a gente tenha sido hacker o suficiente para descobrir mas simplesmente porque eles não têm mais vergonha de esconder de que os conteúdos que a gente posta são filtrados. O alcance é filtrado. O nível de capilaridade é filtrado. Então que diabo de comunicação é essa que a gente está falando? É a comunicação que interessa a eles. Então eu tenho dito isso foi inclusive tema de uma palestra minha no ano passado que um ativista social e aí eu incluo todos os ativistas de todas as áreas não deveria ter por princípio ideológico uma conta numa rede social privada porque não há ativismo possível dentro de uma ferramenta que usa seus mecanismos tecnológicos para anular o próprio ativismo seu ativismo só será eficiente enquanto a ferramenta permitir e isso só vai ser permitido enquanto você não incomodar então é meio que absurdo pensar numa rede de comunicação social privada filtrante e cerceante como agente vetorial de qualquer transformação social porque a transformação social só acontecerá se a comunicação não for filtrada eliminada ou controlada então a gente tem que pensar no facebook com um estado ditatorial existe um ditador que é o dono daquela empresa que tem poder de polícia porque ele pode te advertir te cercear inclusive te privar com um conceito moralista ético muito particular eu costumo colocar tem perspectiva de que a gente está falando de um estado que se sobrepõe ao próprio estado de direito democrático um exemplo que eu gosto muito de usar é o da marcha das vadias a marcha das vadias é um movimento cívico feminista onde as mulheres usam o próprio corpo como bandeira para marcar a posição de controle do corpo ora esse tipo de expressão ele é garantido pela nossa constituição nós somos um estado democrático de direito isso é uma conquista social toda e qualquer foto das marchas das vadias no facebook será sistematicamente eliminada cerceada controlada banida porque não importa ter o direito civil no brasil o que importa é o fator moralista pseudo moralista pequeno da cultura ianque que é o estado de direito o estado ditatorial que controla o facebook não é trocar informação com minha mãe para isso existe telefone se for necessário então do ponto de vista do movimento software livre não há nenhuma contradição é não usar mesmo da mesma forma que a gente não usa software privativo a gente não usa software não livre a gente não deve usar redes não livres redes ser-se antes terceiro comentário oi é assim falando do título dessa discussão como as redes como essas redes afetam software livre se o movimento software livre deve estar nas redes sociais proprietárias ou não existem várias coisas que podem ser consideradas como um movimento software livre por exemplo o desenvolvimento de software livre eu diria que a relevância das redes sociais privadas ou não privadas é muito pequena ao menos nos lugares onde eu participo não existe nenhuma pressão social ou qualquer outro motivo que que faça as pessoas precisarem ir para a rede social então assim agora por outro lado se a gente assume que o movimento software livre é um representa um conjunto de ideias uma filosofia que não é hegemônica é a gente precisa de alguma forma atingir as pessoas que não compartilham ainda do das nossas ideias e assim no mundo ideal a gente não precisaria participar das redes sociais proprietárias mas no mundo real que aí é o paradoxo que eu acho que existe sim você pode escolher usar as redes sociais proprietárias e levar a mensagem de software livre para as pessoas com todas as contradições que isso que isso representa ou você pode escolher não levar essa mensagem então assim eu tenho mais perguntas do que respostas eu não sei então acho assim eu acho que simplesmente se recusar a levar a mensagem para onde as pessoas estão é equivalente a enfiar a cabeça no buraco e ignorar o problema assim ainda que é um problema é uma contradição e a vida em sociedade é cheia de contradições às vezes existe existe o ideal e existe o bom o suficiente e existe aquilo que é atingir o objetivo sem sem prejudicar muito é óbvio as questões que o Navaque colocou são todas válidas todas pertinentes mas por exemplo coisas de software livre não vão ser ao menos até onde eu vou ver não vão ser censuradas no Facebook então a não ser que é isso sim não sei é bom você participou de um projeto que tem um exemplo interessante o Debian o seu desenvolvedor Debian o Debian tem uma lista de suporte a lista que existe há muitos anos em que é usado o e-mail quase todo mundo deve participar de alguma lista de discussão e o Debian tem uma lista bastante movimentada só que foram criados por exemplo alguns fóruns alguns grupos de discussão dentro do Facebook e tem grupo hoje que tem muito mais pessoas do que as listas de discussões oficiais do Debian então talvez a gente me disse que você está falando a gente vê nos grupos do Debian no Brasil tem dois grupos de Debian Debian Brasil e que tem muito mais gente hoje em dia pedindo suporte lá do que até nas listas não que as listas deixaram de existir mas o tráfego em cima do grupo teoricamente é maior porque tem mais pessoas participando você acha que esse é um exemplo de que é possível levar a questão do software para algumas pessoas mesmo dentro das redes privadas não sei se você tem usuário no Facebook eu tenho um contato no Facebook mas eu não uso não deletei porque eu sou preguiçoso como todo mundo mas é isso se for alguma coisa que eu pudesse ajudar e a pessoa perguntar no Facebook ela não vai receber minha ajuda porque eu não uso e assim eu me reservo o direito de não usar algo que eu não tenho interesse mas o fato de que tem milhares de pessoas lá em comparação com centenas na lista é um fato que a gente não pode ignorar e eu acho que eu pessoalmente não aplaudo e nem condeno quem criou esses grupos quem mantém quem movimenta e assim se eles escolheram fazer isso eles escolheram mas também não sei responder de fato o fato é que tem muito mais gente lá mas assim por outro lado tem também a relação sinal ruído também eu não olho esse troço então não sei o nível da conversa lá mas pode ser que na lista de discussão a coisa seja mais produtiva e assim uma coisa que é a minha impressão dessas redes é que é tudo muito instantâneo tem que ser tudo agora tudo agora então a probabilidade de você perguntar uma coisa e alguém te responder daqui a uma semana provavelmente é zero certo na lista de discussão se eu tiver na semana ocupada eu posso passar a semana toda sem olhar a lista de usuários e no final de semana eu vou lá e responder a dúvida do cara que postou segunda-feira então sim tem essas questões Felipe e como é que você vê essa questão especialmente em relação aos projetos que você participa é o concordo plenamente com o Anahuac eu acho que realmente como ele colocou é bastante complicado você ter um projeto de software livre que pelo menos tem a sua estrutura o seu core dentro de uma rede social ou de qualquer outro dispositivo de comunicação que você não tem qualquer controle sobre o que está lá sobre você não vai conseguir puxar histórico não vai conseguir salvar aquilo arquivar aquilo e etc mas também concordando com o terceiro aqui eu sou o conciliadorzão sempre eu sou o cara que chega e concorda com todo mundo realmente você tem essa questão tem muitas pessoas lá no Facebook e a gente vai ficar trancado com a cabeça no buraco como ele bem colocou o que nós fazemos para começar o KDE tanto o KDE quanto o Magé eles não tem grupos no Facebook não tem grupos organizados em qualquer rede social em qualquer mídia social ou em qualquer outro ambiente de comunicação que não seja controlado pelo KDE o KDE tem suas listas de discussão o KDE tem os fóruns o KDE tem tem blogs também se um desenvolvedor precisa de um blog lá dentro do KDE ele pode pedir e tudo mais o que nós fizemos no KDE Brasil foi adotar a seguinte estratégia a gente nós temos o Planet KDE Brasil Planet KDE português na verdade que é todos os países lusófonos e nós incentivamos os nossos desenvolvedores os nossos colaboradores a postarem no seu blog e o Planet ele é um agregador de blogs de todos os membros de determinada comunidade então todos os colaboradores do KDE escrevem seus blogs próprios onde eles tiverem seus blogs e o Planet agrega esse conteúdo nós temos diversos bots que mandam atualizações do Planet para diversas mídias sociais então quando chega um post novo no Planet KDE nós temos um bot no Twitter que bota lá ou que manda um tweet com link para o blog nós temos um bot no Facebook que coloca na página do KDE então isso um bot no Facebook que coloca o link lá atualização na página do KDE Brasil e aí a pessoa pode clicar e vai para o blog também no Diáspora no Diáspora também temos e deixa eu ver Facebook Twitter Diáspora e no Redmatrix também por exemplo esse post aí foi escrito antes de começar o Fizzly e se você for na página do Facebook no KDE está lá e etc aí outra estratégia também que adotamos foi sobre pedidos de ajuda na página do Facebook a resposta padrão é olha se você está precisando de suporte você entra na nossa lista de discussão que você vai ter todo o suporte garantido aí colocamos o link para a nossa lista de discussão no Facebook enfim no mundo ideal nós não precisaríamos mas como todo mundo já colocou aqui já foi apontado esses grupos se reúem no Facebook e tem muita gente lá então o que a gente tenta fazer é bem quem sabe um pouco da história da esquerda tem toda essa problemática nós temos o ideal nós temos a utopia nós estamos caminhando para lá só que em determinadas conjunturas a gente tem que se desdobrar um pouco ali para ver se consegue resolver as coisas de uma forma mais ou menos possível mas imaginando que no futuro a gente vai conseguir superar isso e aí a gente entra nas problemáticas de governabilidade etc isso aí é outra discussão mas o que nós no KDE Brasil estamos fazendo é isso nos projetos internacionais não tem tem isso mas também não não tem por exemplo como você falou do Debian eu fiquei até impressionado de você ter grupos de suporte específicos do Debian funcionando dentro do Facebook realmente no que imaginei que deveria algo assim nada que não estiver no domínio do Debian.org ou Debian.net tem nenhuma relação oficial com o projeto Debian certo? não é oficial então não é oficial tudo bem só o Debian Brasil tem 6 mil alguém usa KDE aqui por favor não vão criar grupo do KDE no Facebook isso eu concordo eu acho que mais uma vez o que o Anahuac fala eu acho que é impossível de discordar sobre a questão da eu pelo menos na minha visão de mundo acho que é meio impossível discordar você tem um monte de provas de que essas redes sociais proprietárias são péssimas para a privacidade são péssimas para uma série de outras coisas mas eu não consigo concordar quando ele fala que a gente não vive num paradoxo em relação a isso porque eu fico lembrando de exemplos bem práticos e talvez nesse ponto seja até meio pragmático demais eu fico pensando que pegando o gancho do que o terceiro falou para o pessoal do desenvolvimento talvez não isso não faça muita diferença o contato que tu faz com as pessoas nas redes sociais proprietárias e já puxando para um exemplo por exemplo da comunicação colaborativa a gente não se organiza em nenhuma rede social proprietária a gente tem uma lista de e-mails que está dentro de um servidor com meio ou menos acho que é o nome da lista aquela lista que todo mundo usa a gente também usa o telegram para fazer o contato com as pessoas para falar da nossa cobertura colaborativa e enfim a gente acaba disseminando esse conteúdo no facebook mas eu fico lembrando do exemplo por exemplo do gt educação em que tu reúne uma série de professores que muitas vezes sequer sabiam o que era software livre e eles chegaram até ali a conhecer um pouco disso por causa de mobilização que muitas vezes acontece em grupos do facebook ou porque viram um post na nossa página e aí compartilharam em alguma página de educação então eu realmente não consigo enxergar um paradoxo e eu acho que isso que o terceiro falou de que o que a gente tem na verdade é uma escolha eu acrescento que é uma escolha legítima a gente pode optar por não falar para as pessoas mas eu acho que a gente precisa ter consciência de que quando tu não ocupa pelo menos momentaneamente esses espaços está optando por não falar com as pessoas e talvez eu acho que é importante fazer essa reflexão talvez a gente não precise falar com as pessoas então eu como comunicador entendo que a gente precisa falar com as pessoas e a gente precisa ocupar esses espaços então acho que é importante fazer esse link e aí eu até fico pensando lembro um pouco desse movimento super importante que a Nauac fez em relação ao uso do Ubuntu em alguns eventos por exemplo a gente já todo se gerou uma polêmica em relação a isso que eu particularmente concordo com ele mas eu já vi em várias listas em várias discussões que quando dizem para ele agora a gente tem que usar só o Tris que eu tenho que usar só alguma coisa ele diz assim não eu não estou propondo que a gente vá direto para o mais radical eu estou propondo que a gente usa um dos menos piores se usar um debanzinho assim está bom porque dentro dessa lógica ele não é completamente livre então eu não sei eu fico nisso assim acho que a gente realmente não está num cenário ideal e a gente está realmente no paradoxo eu enxergo mais ou menos isso mas Gabriel você acha que por exemplo não, eu não senti do pejorativo desculpa o que você acha que aconteceria se por exemplo um Fizzle ou um Latino Air um grande evento assim faz assim não, nós vamos sair totalmente do Facebook a gente vai deixar de usar totalmente o Facebook se você quiser receber notícias do evento você vai para nossa página no Diáspora ou o próprio site no Fizzle do Fizzle obviamente você acha que você perderia público o Fizzle perderia público ou não ou as pessoas iriam realmente para essas redes eu não consigo prever dessa forma eu não tenho uma bola de cristal para prever isso dessa forma quando a gente fala em ciências exatas eu acho que é mais fácil você dizer assim eu tiro um zero aqui vai acontecer o que então eu acho que é uma decisão de comunidade vamos pensar isso como uma comunidade se é uma decisão de comunidade sair dessas redes eu acho que talvez seja um teste interessante saiam dessas redes vamos ver o que acontece o Fizzle morre o que vamos fazer o que eu tenho percebido é que a gente tem por exemplo e aí falando bem do Fizzle a gente tem setores do Fizzle que falam com populações com pessoas que não tem tanto contato com o software livre e que a gente consegue agregar algumas pessoas e ao mesmo tempo a gente não está obrigando as pessoas que não usam as redes sociais proprietárias a entrar em contato com esse conteúdo porque a gente disponibiliza todo ele em outras formas então a princípio eu vejo mais pontos positivos enfim eu realmente não consigo fazer uma não consigo fazer uma previsão de futuro em torno disso mas eu acho que é importante falar com as pessoas por exemplo a gente a gente não concorda e aí a gente eu falo eu mesmo eu não concordo com uma série de coisas que a mídia tradicional publica por exemplo eu como jornalista trabalhei em algumas redações de portais de jornais assim da mídia tradicional e conhecendo assim como essas coisas acontecem pela própria vivência de movimento social eu não concordo muito com o que eles escrevem muitas vezes assim mas a gente como evento e em outros locais que eu já trabalhei a gente faz uma opção consciente de falar com esses veículos então a gente faz um trabalho de assessoria de imprensa você vai lá e leva a mensagem assim como a gente está pregando alguma coisa a gente leva a mensagem para esses veículos e às vezes consegue publicar duas páginas numa zero hora da vida falando sobre sei lá sobre inclusive diáspora até acho que na zero hora de hoje acho que não saiu saiu um cara falando sobre diáspora por exemplo esse é o tipo de coisa que faz o meu pai de 60 anos chegar na mesa de churrasco no domingo e dizer assim será que eu uso algum software livre porque eu vi o pessoal falando na tv que tem um evento que reúne 7 mil pessoas aí tem que lembrar ele olha pai é esse evento que eu trabalho lembra é esse evento mesmo mas enfim ele está lá falando sobre isso assim né e eu acho que até agora a nossa opção foi falar com esse público e aí por isso que eu acho importante ter essa consciência que é uma opção e é uma opção bem 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 prática assim né de optar ou não por falar nesse público eu pelo menos vejo assim então quando eu faço esse chamamento talvez para o não uso das redes devassas e é importante o termo devasso porque a devassidão é um é um processo que envolve traição desrespeito de forma amoral imoral e humilhante e é isso que essas redes fazem com vocês que as usam quando eu faço um chamamento para o não uso dessas ferramentas é um é um chamamento de não vivê-las por incrível que possa parecer eu não acho que seja ruim que um evento como o FISE tenha um canal no Facebook eu acho que é um mal necessário é um mal terrivelmente necessário o que me preocupa é a vivência que se faz desses canais o FISE ter no Face mais um ponto de publicação de conteúdo não vejo nenhum problema imediato existe um problema secundário mas de imediato não eu acho que tem mais benefício do que não estar lá o problema é quando começa a acontecer a convivência a vivência da rede porque é essa que alimenta esse monstro postar notícias no Face no Twitter no Diáspora no blog de tecnologia do UOL bom é como você nas listas é como você dissemina a notícia disseminar notícia é disseminar notícia quero saber mais clica aqui e vem para o blog clica aqui e vem para o site clica aqui e vem para o nosso canal sai daí e vem para cá então agora sabendo e eu não sabia que o tal do grupo do Debian no Face não era oficial eu achava que era oficial bom saber porque eu ia fazer um chamamento diferente mas assim o que me preocupa realmente é essa vivência é um grupo de software livre que trabalha e dissemina vivendo aquela ferramenta e então retroalimentando as demais pessoas para que também vivam a ferramenta porque a função dessas ferramentas é te aprisionar em todos os níveis então você começa ah não é só para fazer publicações de notícia aí alguém te manda uma resposta a aplicação manda uma resposta você vai dizer ah não só vou responder essa aí depois que responde três chegam mais quatro avisos de três novos amigos putz e fulano estava aqui também oh e quando você percebeu amigo já foi você já perdeu já era teu tablet está infectado teu telefone está infectado teu computador está infectado você está infectado só para deixar claro a Free Software Foundation inclusive tem uma conta no Twitter e eles usam essa conta no Twitter dessa maneira algumas notícias específicas que eles acham que são importantes eles publicam lá e sempre seguido de um link para a página original e eles deixam claro não haverá resposta então eu não acho que não dê para encontrar um meio termo eu acho que dá para encontrar um meio termo por exemplo o Feasley o Ensol o Diáspora o Diáspora inclusive tem uma conta no Face porque a gente foi obrigado a fazer uma maldita conta de Facebook para poder deixar os nossos usuários se conectarem com o Face lá da desgraceira mas tem um aviso nós não nos comunicamos por este canal ponto se você quiser falar com a gente tem que ir para outro lugar nós não responderemos as notícias no Face não interessa quantos likes você der e pode ter um e podia ter um uma explicação um manifesto que explica nós não coadunamos com as redes privativas porque elas cerceiam limitam e nós defendemos liberdade mas nós entendemos que é um mal blá 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 quer falar com a gente é aqui a plataforma é livre é no Nosfero é na página no blog é no Getoc é na lista de e-mail então eu acho que a gente pode usar essas as redes devassas com um grau de um grau de atenção e cuidado dá para usar alguns protocolos livres dá para usar alguns clientes livres dá para usar alguns integradores dá assim a gente faz um grau de comunicação mas a gente não vivencia ou pelo menos não estimula a vivência das redes devassas porque elas vão de encontro ao que a gente defende ao que a gente quer passar como mensagem alguém tem alguma pergunta na plateia tem alguma pergunta tem alguém aqui atrás dá para ver direito aqui aqui pegar o meu né obrigado por abrirem esse debate nessa conversa eu acho extremamente importante acho que existem várias perguntas eu sei se responderam algumas acho que até mencionar um pouco a posição da Free Software Foundation em relação a usar Twitter acho que uma das coisas que eu gostaria de falar e tentar discutir aqui é usamos redes federadas ou devemos usar redes distribuídas porque apesar da rede federada não estar sob controle de uma única pessoa de uma única entidade a rede inteira o servidor está ali no nome de alguém que mantém aquele servidor alguma empresa que mantém aquele servidor inclusive e-mail apesar de ser federado parece que 90% dos seus contatos tem uma roupa de e-mail .com então e aí o problema não é só o servidor onde o seu e-mail está o seu diáspora está o seu jaber está é o servidor do usuário para quem você está mandando então não existe a relação fim a fim a criptografia fim a fim eu estou conversando com a minha esposa por exemplo e eu não quero que ninguém nenhum intermediário saiba daquilo ao mesmo tempo nós temos a dificuldade de como cada um vai instalar o seu próprio servidor eu vou fazer um servidor só para mim e minha esposa mas eu vou poder ver as mensagens que a minha esposa manda para a amiga dela então não estou mantendo a privacidade dela e ao mesmo tempo todo mundo quer as coisas na nuvem todo mundo quer trocar de dispositivo aqui e ali e ter a mesma conta ter o mesmo acesso então você tem que baixar o aplicativo e não tem como sincronizar os dados como é que a gente enfrenta isso como é que a gente tenta resolver esse problema devemos insistir em redes federadas mesmo como a gente tem insistido várias redes federadas nascem todo dia ou e que não conversam entre si ou a gente deve dizer não isso não serve isso não resolve o problema vamos partir para as redes distribuídas não adianta eu mantenho o servidor JaberBR porque tem gente que tem conta lá eu fechei para abrirem novas contas porque eu tenho acesso a todas as mensagens que todo mundo puder mandar por aquele servidor porque eu sou administrador daquele servidor tudo bem a pessoa pode usar o ATR e evitar esse problema mas eu vou saber para quem ela está mandando mensagem quem são os amigos dela então e aí para onde a gente vai o que a gente deve fazer agora essa é a discussão que eu queria trazer um pouco para essa conversa eu tinha preparado uns slides só para organizar meu pensamento nessa direção aí você fez a pergunta se a gente tivesse combinado não teria saído tão bem que aí é uma discussão um pouco mais técnica e tal então assim a internet ela foi projetada para ser distribuída certo então assim todos os protocolos do início lá foram projetados para não depender do ponto central assim mesmo que o DNS tenha os servidores raiz lá mas você tem vários então o risco é pequeno mas a gente está escolhendo usar os serviços centralizados ou seja assim enfim a gente já falou aqui a gente escolhe fazer isso então no movimento de economia solidária a gente tem muito esse conceito de produtor e consumidor e que o seu ato de consumir tem uma consequência certo você que está criando uma demanda e quando você tem a centralização você tem todos esses problemas certo de você você pede sua privacidade certo você não é o cliente na verdade nesse nesse serviço centralizado você é o produto porque as suas informações são vendidas são usadas para fazer análise de dados malucas você é subordinado do ponto de vista de funcionalidade você só tem acesso ao que o provedor lhe dá você não tem como ir além disso e também tem a questão dos pontos centrais de falha vocês já imaginaram o que acontece hoje se o Google para de funcionar a economia mundial vai entrar em colapso então assim isso é um problema talvez até mais sério do que outros mas e mesmo assim a gente discute e fala essas coisas mesmo assim a gente continua as pessoas continuam usando isso aqui por que? por um motivo na minha visão é conveniência certo? e a conveniência tem dois aspectos nesse caso um é o feedback positivo ou seja você está você está no lugar onde tem mais gente e por consequência esse lugar fica com mais gente ainda então e além disso tem a questão técnica que foi o que o Cascardo falou aí de não tem como cada um manter o seu servidor né então a gente precisa como comunidade a gente precisa pensar disso pensar em como a gente resolve esse problema não óbvio a gente precisa de software livre claro assim é por isso que a gente está aqui mas o software livre é necessário mas não é suficiente a gente precisa de outras coisas a gente precisa poder fazer protocolos federados e distribuídos certo? para que você possa ter não ter pontos centrais de falha não ter pontos centrais de de aplicação de políticas né e quando você tem um ponto central de aplicação de políticas você vira 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 uma polícia certo? de fato a gente precisa aproveitar o barateamento da infraestrutura assim você tem que poder ter a opção de botar seu negócio na nuvem ou rodar um servidor de baixo consumo de energia em casa né hoje em dia é banda larga é muito menos inacessível do que antes né embora em em uma boa parte dos lugares ainda não é trivial ter banda larga mas a gente precisa ter soluções para isso e a gente precisa também reduzir a fricção para que o usuário final tenha acesso a hospedar as suas próprias coisas certo? não é em 2015 não é aceitável que rodar o seu servidor de e-mail exija um esforço absurdo é preciso ter soluções para isso é assim eu estou trabalhando nessas questões então tem um projeto que vou falar inclusive amanhã durante a mini debconf durante a tarde minha palestra da tarde é sobre o projeto que eu estou trabalhando para dar uma solução para essas questões e assim isso é o desafio da comunidade de software livre né assim a gente não pode desenvolver software livre só para a gente né o software livre tem que ser assim e assim muitas vezes as pessoas ah o software livre é legal mas não é tão conveniente não é tão legal assim infelizmente o o convencimento na base dos argumentos lógicos e da filosofia ele tem um limite né a pessoa concorda com tudo que você fala o software livre é massa eu adoro tudo mas eu vou continuar no facebook eu vou continuar com minha conta no gmail porque é mais fácil né então assim se a gente não tiver o esforço e assim esse esforço não precisa ser totalmente é é é altruísta não precisa ser totalmente é sem interesses então você a gente pode buscar soluções comerciais que você é forneça um serviço com software livre pelo qual a pessoa paga mas que está livre se você quiser montar o seu próprio você vai e faz certo então assim é o que a gente o desafio que a gente precisa se colocar como comunidade a gente precisa dar uma solução para isso né então só conversa não vai resolver a gente tem que ter soluções práticas e concretas produtos que você dá um clique que funciona e as pessoas só assim as pessoas vão conseguir é essa é a minha esperança né com esse projeto só assim as pessoas vão vão se dar o trabalho de de se quer pensar em deixar de usar os provedores grátis de serviços grátis que é uma desgraça na internet né que é hoje tudo as pessoas assumem que as coisas são grátis mas elas não sabem o que elas estão pagando com as informações pessoais dela né então acho que eu queria contribuir também com essa com esses comentários tá saindo aí o áudio tá né tá é eu acho que o que nós temos hoje é um grande problema de no nível dos protocolos né eu acho que como o terceiro comentou aí a web no começo da internet os protocolos eram nasceram distribuídos né o web o e-mail e tal só que eles não tinham um nível de segurança assim interessante né então por exemplo nós temos aplicações hoje que funcionam muito bem de forma distribuída por exemplo se você não quer usar o Dropbox você pode utilizar o OnCloud que é uma ferramenta de nuvem para gerenciamento de arquivos né que nasceu no projeto KDE e funciona em PHP então você só coloca lá no servidor com PHP e funciona só que os dados que você manda para lá os arquivos que você manda para lá não são criptografados né então se alguém tiver acesso ao seu servidor vai ter acesso aos documentos aí o que você pode escolher fazer você pode escolher utilizar o plugin de criptografia mas você tem que manter a sua chave privada com você se você perder essa chave privada você perdeu todos os seus documentos né esse é que está a principal se nós se nós trabalhamos com a ideia de privacidade ao máximo possível até no nível de tentar evitar utilizar serviços providos por empresas X ou Y coletivo X ou Y e tal de forma que o administrador desse sistema também não tenha acesso ao nosso conteúdo a gente vai ter um problema de gerenciamento técnico do principal do principal padrão criptográfico que temos hoje que é o PGP que utiliza chaves chaves par de chaves chaves assíncronas assimétricas isso assimétricas exato então você tem esse problema né o você pode utilizar por exemplo o no mundo mobile da comunicação mobile você tem o teste secure que é desenvolvido pelo pessoal lá do whisper systems que é o único aplicativo de comunicação tirando o jabber né que é totalmente livre que o cliente é livre o servidor é livre você coloca o seu servidor lá e o seu servidor tem que se comunicar com os outros como se fosse uma rede uma rede peer-to-peer certo e tudo que passa lá é criptografado só que você também vai ter o problema das chaves assimétricas né então eu acho que para resolver essa se a gente está pensando no nível de não eu posso utilizar meu e-mail com qualquer empresa com qualquer coletivo eu não vou ter problema dos caras vasculharem minhas coisas a gente tem na verdade um problema de protocolo mesmo e aí e algo que não está resolvido o PGP surgiu nos anos 80 e até hoje ninguém surgiu com algo tão bom quanto que funcione com uma performance tão interessante quanto né e que permita você evitar as falhas técnicas do ponto de vista técnico em 2015 na minha opinião criptografia não pode ser opcional né e a gente tem tipo não não há de ser necessário habilitar um plugin num cloud tem que ser default é criptografado e acabou mas aí a gente tem o desafio de lidar com o cartel das autoridades certificadoras né para você poder ter certificados que sejam reconhecidos e tal e e tem o desafio de fazer com que o GPG seja viável para humanos né sim eu queria começar te fazendo um apelo é abre abre o servidor para novas contas por favor o teu servidor é talvez o mais importante servidor Jabber é no hemisfério sul depois do próprio Jabber.org é pioneiro é nacional é seguro é estável é e eu não sabia que você tinha fechado as contas a criação de novas contas eu vou insistir abre porque quanto menos opção a gente tiver pior é eu prefiro que você veja e você saiba do que a CIA e o FBI e a NSA saibam mas o que eu ia sugerir é é software livre você pode optar por não ver nada e não ter acesso a nada sempre quando você decida eu tenho eu mantenho o servidor de Aspora e assim como você eu também mantenho um servidor xmpp um servidor Jabber todas as contas de Aspora br.com.br também são também são contas xmpp e o que eu fiz foi que eu destruí todos os logs ele não gera nenhum log eu não tenho nenhum registro é claro que se eu quiser habilitar o registro e começar a guardar armazenar eu vou ter acesso às conversas às senhas mas eu optei por não ter acesso porque infelizmente o servidor não me oferece uma forma do meu lado de me proteger de mim mesmo então eu decidi mandar tudo para dev não guardo nada não quero saber ah você vê eu poderia ver mas eu não vejo não quero ver nesse sentido lembrar que ferramentas como Red Matrix já vem default feitas e pensadas para proteger os dados dos próprios administradores todo o conteúdo das bases de dados já são encriptadas nativamente então o administrador não tem acesso aos conteúdos nem que ele quisesse ele não chega lá então a gente tem ferramentas ferramental para fazer esse tipo de coisa e se ele não der as ferramentas a gente cria a gente sabe mandar para barra dev barra nono isso não é um problema mas não fecha uma porta ao contrário abre uma porta e se precisar de ajuda fala que a gente tenta ajudar por outro lado respondendo a segunda parcela a outra parte não é sem querer por favor pensem um pouquinho não é sem querer que aquilo que era federado por natureza e eu estou me referindo diretamente ao e-mail está deixando de ser não é sem querer o grande poder o grande buraco negro chamado espionagem em escala global não quer a federalização ela detesta a federalização ela quer centralização o que você chama de distribuído na verdade é a posição do servidor mas o servidor pertence a alguém e nesse caso pertence ao e-mail hotmail e yahoo hotmail gmail e yahoo respondem hoje por quase 90% dos e-mails das contas e-mails do mundo não é sem querer e não é sem querer que se você somar as ferramentas do google as ferramentas do face as ferramentas da apple as ferramentas da microsoft esqueci de alguém mainstream são todas hein yahoo são todas ferramentas online são todas americanas gringas todas submetidas ao patriotec todas submetidas a um processo de propaganda e lavagem cerebral que induz todo mundo a usar essas ferramentas viber skype aí o código você usa o telegram o telegram é russo graças a deus é o único russo nessa lista aí eu uso o telegram vou confiar em alguém vou confiar em putin claro vou confiar no cascado mil vezes mil vezes esse é o ponto aí você vai me dizer assim ah então o que é que faz o que é que faz não centraliza não centraliza quanto menos centralizado for mais seguro seus dados estarão ah mas eu quero um pouco de conveniência como o terceiro colocou tem conveniência eu ofereço eu tentando o objetivo não é fazer propaganda não vou dar nenhum endereço mas eu mantenho um hosting que te oferece basicamente tudo o que um gmail te oferece baseado 100% em software livre com garantia de privacidade a um preço ridículo então talvez o último passo é parar de ser muquirana parar de ser pirangueiro parar de ser miserável 10 reais por mês e você se livra de toda essa porcaria ah não mas eu não quero gastar eu quero ganhar de presente eu ainda quero privacidade quer leitinho também meu filho de noite quer um salário mínimo também para dar uma força aí no orçamento pelo amor de Deus não é cara alguém tem alguma pergunta na plateia outra pergunta ou comentário não talvez um de vocês possa explicar o que a gente falou mas não foi explicado o que são redes federadas talvez não sei talvez alguém não conheça aqui o que é se um de vocês puder explicar então o que são redes sociais federadas e tudo mais então eu acho que a gente falou disso foi a primeira coisa eu acho quando a gente abriu o mapa e mostrou os pontos não ficou claro é mas a questão do login que você pode logar em uma conta e eventualmente transferir para um outro servidor e tudo mais então a questão do login único não faz parte do conceito necessariamente de federalização você pode ter um login único o Raid Matrix trabalha nesse conceito do login único independente do servidor para o qual você vai você consegue logar com ele mas eu acho que é um plus muito legal do Raid Matrix mas não é necessariamente isso que tem que acontecer em uma rede federada a ideia de federalização é que você tenha servidores autônomos e quando eu falo autônomos eu estou falando de gestão autônoma então o Cascardo disse ah não mas eu posso não querer manter meu servidor não você pode não querer manter mas alguém quer manter sei lá eu mantenho é um trabalho voluntário outros fazem o 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 quase 300 mil contas o cara mantém o servidor sozinho ele ele e Deus lá cuidando do servidor e mantém o negócio é assim tem universidades que tem 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 associações que tem servidores você pode escolher você pode inclusive eu não quero ver o que minha esposa conversa e eu não quero que ela veja então assim tu abre tua conta na Noruega e a conta dela na Grécia ou no Japão pronto nunca vão nunca vai ter acesso a conversa um do outro bom servidores autônomos autônomos e independentes com gestão autônoma e independente onde você como entidade independente decide se comunicar com outros servidores que usam o mesmo protocolo eu sou mais um pouco mais conservador do que a ideia de ter um único protocolo que permita federalização ou comunicação geral acho que cria ao mesmo tempo que cria uma facilidade cria um ponto de risco eu acho que todas as redes federadas tem algo a mais ou algo eu tenho características próprias que podem atender nichos específicos talvez o Red Matrix eu por exemplo pra ser bem honesto eu não gosto do ambiente do Red Matrix não gosto tem opção demais é tanta coisa é tanta opção o cara fez tanto treco que eu entrei tomei um susto não sabia nem onde é que dava pra sair eu não achei o botão sair eu fechei o browser pronto resolvi o problema eu tô falando sério o cara pensou em tanta coisa que ficou um o Frändica é horrível de feio peraí parecia o Squirrel Mail lembra das primeiras versões de Squirrel Mail não cara desculpa HTML dos anos 80 dos anos 90 não dá pra mim e terminei eu escolhendo o Diáspora porque parecia mais leve com alguns recursos mas é isso autonomia independência acho que essa é a palavra pra federalização a gente vai encerrar então pedir pra cada um fazer umas rápidas considerações finais e a gente poder encerrar começando pelo terceiro considerações finais começar pelo terceiro não é retórica? piadas numéricas são retóricas é não sei eu acho que a gente tem que pensar essas questões quem é desenvolvedor tem tempo que falou morreu ter essas questões em mente quem é desenvolvedor desenvolver as coisas levando em consideração tudo isso que a gente conversou e com consciência de que por exemplo criptografia não pode ser opcional é que assim tem um projeto super legal de fazer fazer o gpg ser mais acessível que chama monkey sign mas ele está sem mantenedor e está quebrado e tal então quem tiver afim de hackear em python poderia ajudar esse projeto e no mais é isso eu acho eu acho que em termos de da comunicação a gente já colocou bem aqui se você achar necessário utilizar as redes devassas como gosta de colocar o ANAWAC você tem que ter em mente que aquilo ali é um ambiente que você não tem qualquer controle que na verdade é um ambiente que controla você e você não deveria colocar a sua informação ali sempre ali toda ali de forma que você não tenha controle sobre aquilo que é produção sua ou produção da sua empresa ou produção da sua entidade então eu acho que nessa parte de comunicação eu acho que é uma vez interessante que às vezes as pessoas não se tocam inclusive as grandes redações de jornais norte-americanos estão fazendo agora todo mundo já avisou que vai ser furado isso aí mas enfim e na parte de protocolos de desenvolvimento de ferramentas eu acho que esse é um grande chamado para os desenvolvedores eu acho que é um dos grandes desafios do tanto do movimento software livre quanto do movimento de tecnologia em geral de tudo de tudo aquilo que se que se quer para uma web como ela nasceu uma web descentralizada uma web que as pessoas poderiam entrar poderiam trocar informações etc impedir desenvolver os protocolos e desenvolver as ferramentas que possam nos permitir a comunicação de forma distribuída de maneira fácil simples privada e evitar que a gente fique pulando de muro em muro de quintal em quintal como a gente anda fazendo aí desde os movimentos de migração do MySpace para Orkut do Orkut para o Facebook do Facebook para algo que vai vir no futuro então é isso fica esse grande chamado e chame os desenvolvedores para ajudar nessa tarefa que ela é bastante complicada e a principal tarefa da nossa época obrigado eu acho que eu acho que a principal para mim assim que eu acho que é importante de encerramento é a gente ter a consciência de que a gente não está num caminho que é sem volta assim quando a gente fala nessas questões de dominação dessas plataformas centralizadas etc eu sempre eu sempre gosto de lembrar que nem a conquista de direitos ela é uma coisa que é uma evolução contínua socialmente as coisas vão elas voltam dependendo da mobilização das pessoas depende da pressão que tu faz do uso que as coisas fazem o Orkut já era a rede social mais usada aqui hoje não existe mais e ao mesmo tempo que você está tendo por exemplo grandes veículos de comunicação norte-americanos que estão usando as redes publicando seu conteúdo direto nas redes sociais ao mesmo tempo a gente tem iniciativas nacionais por exemplo da Globo por exemplo que a gente tem uma série de críticas não imagino que todo mundo deve ter mas eles têm uma política bem clara de que os vídeos deles eles não publicam no Youtube por exemplo eles não publicam os vídeos dele no Facebook os vídeos do G1 por exemplo que foi o que eu trabalhei a gente não publicava no Youtube talvez a razão deles não seja a mesma que motiva a gente a razão deles é que eles não vão gerar publicidade para aquela outra plataforma eles querem que as pessoas entrem nos vídeos deles enfim eles conseguem fazer com que as pessoas compartilhem e tenham um número de acessos até maior do que muitos vídeos famosos no Youtube por exemplo mas enfim eu acho que é um exemplo de que é possível reverter algumas coisas e aí eu concordo com o Felipe com o terceiro de que é possível fazer essa reversão se você pensar muito no usuário também hoje por exemplo eu conheço pouquíssimas plataformas que tratam bem o usuário vamos dizer assim você precisa fazer um grande esforço para poder obter acesso a informação nas redes sociais livres por exemplo as coisas elas não são muitas delas elas não são fluidas às vezes você precisa de um treinamento prévio para poder fazer alguma coisa que deveria ser muito simples e é claro a gente entende as limitações de comunidade para fazer as coisas e etc mas eu acho que isso também é uma coisa que precisa ser pensada quando você está mais conectado com a ideologia eu acho que é muito mais fácil é muito mais fácil não prestar atenção nessas coisas quando você não está eu acho que é um pouco mais difícil eu por exemplo odeio eu odeio a ideia de que a comida que eu estou comendo os animais que eu estou comendo sofreram para estar ali por exemplo mas eu ainda não consegui abrir mão da carne então acho que são essas contradições que a gente que a gente vai vivendo todos os dias bom o meu recado é bem simples na verdade simples de falar simples de mantenham-se longe do software privativo mantenham-se mais longe ainda das redes devassas mantenham-se ainda mais longe de qualquer tentativa de colocar o teu direito inalienável de pensar em risco não existe nenhuma empresa que tenha um real interesse em te ajudar a fazer absolutamente nada que não seja extrair a maior quantidade possível de dinheiro do seu bolso e se o dinheiro não sai do seu bolso ele virá de outra forma o papo de que não existe almoço grátis é uma falácia para tentar colocar todas as iniciativas no mesmo saco se você é um ativista de software livre da cultura livre se você é um ativista por princípio você não está procurando facilidade você não optou por uma vida fácil nem por um caminho simples você optou por desafiar o status quo e mudar o mundo de alguma maneira então está na hora de pagar o preço nada de gmail nada de facebook nada de google drive nada de dropbox nada de nada desses lixos privativos que tem por um único objetivo ler teus dados controlar teu conteúdo limitar o alcance e se apropriar da tua inteligência e é assim que essa máquina funciona parece muito que você está ganhando alguma coisa com isso e você não está ganhando na verdade absolutamente nada porque o que eles ganham é sempre por um fator de multiplicação de mil vezes a mais do que aquilo que você ganha ah eu ganhei facilidade eles ganharam toda a tua vida então a conta não bate você estará dando muito mais do que recebendo porque essa é a conta mercantilista como movimento software livre a ideia é contrapor e se a gente vai contrapor ao status quo é hora de fazer isso da melhor maneira possível amigabilidade usabilidade alcance sempre sempre quando as nossas liberdades não sejam colocadas em risco ou a gente vai continuar amargando a centralização de dados a perda da da força da ideologia libertária a gente não vai conseguir se organizar como comunidade iniciativas como um grupo de discussão de software livre dentro do facebook o terceiro falou não a gente não deverá ser censurado já é censurado por natureza porque as mensagens não tem o alcance total você tem 5 mil pessoas lá você manda chega para 300 para 200 já é filtrado por natureza então a gente precisa quebrar essa lógica e usar o que está no nosso alcance e não reduzir mas ampliar as liberdades e não se deixar levar pelo comodismo pela aparente facilidade que nos é dada ela não é dada você vai pagar de outra forma obrigado a todos pela participação e a gente encerra aqui as nossas atividades e até amanhã obrigado